Quando tinha 15 anos, Pedro ganhou este violão. Não demorou pra ele aprender a tocar. Por muito tempo, foi seu companheiro inseparável. Seu instrumento de trabalho. Hoje, é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas, procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. Governo do Sul.